Uma vez calculados os pontos críticos, nós temos que averiguar qual é a natureza deles, ou seja, se são pontos onde a função tem máximos, se são pontos onde a função tem mínimos, ou se são pontos em que não estamos nem num caso nem no outro. Isso é feito recorrendo a uma expressão que envolve as derivadas de ordem 2 da função f, que é esta aqui. E usando esta expressão d, verificamos e substituindo x₀ e y₀ pelas coordenadas de um dado de ponto crítico, desde que possamos calcular as derivadas de ordem 2, temos que conseguir calcular todos estes termos. Se d for maior do que 0 e se a derivada de ordem 2 em x for maior do que 0, então f de x, y tem mínimo relativo no ponto x₀ e y₀. Se d for maior do que 0, mas a derivada de ordem 2 em x for negativa, então f de x, y tem o máximo no ponto x₀ e y₀. Se d for menor do que 0, f de x, y tem um ponto de cela, é um ponto onde a função nem tem máximo nem tem mínimo. Recomendo-te que leias os apontamentos para veres pontos de cela marcados em gráficos e perceberes o que é que significam graficamente. Finalmente, se o discriminante d for 0, então não poderemos concluir nada sobre a natureza do ponto crítico que estamos a passar nesta expressão d. Então, como exemplo, considera a função f, que aqui está. A forma do gráfico dela é esta aqui. O primeiro passo para nós determinarmos os valores máximos e mínimos que a função toma é calcularmos os pontos críticos. Começamos por derivar a nossa expressão em ordem a x, a derivada em ordem a x dá esta, calcular a derivada parcial em ordem a y, a expressão dá esta. Podes fazer uma pausa neste vídeo e facilmente ver que os valores são estes. Depois temos que ir calcular os valores de x e y, para os quais as derivadas parciais são ambas nuas. Repara que a derivada parcial em ordem a x é esta, a derivada parcial em ordem a y é esta, e que elas são funções contínuas para qualquer parte de pontos x e y. Portanto, não podemos aqui ter pontos críticos por não existir alguma delas. Podemos ter pontos críticos apenas por anulação das derivadas parciais. Então, isto é um sistema de duas equações x e y, duas equações que são estas nas incógnitas x e y. A resolução dele está aqui em baixo. Podes fazer uma pausa e ver que, de facto, os valores são estes. E obtemos como solução do nosso sistema o ponto x2y6. É o nosso único ponto crítico. Agora, resta-nos ver se é um ponto de máximo, de mínimo, ou se é um ponto do tipo célula, ou se é um ponto em que o discriminante que aqui está é nulo e, portanto, não nos permite, não nos chega como ferramenta para nos permitir decidir qual é a natureza do ponto crítico. Então, primeiro calculamos a derivada de ordem 2. A derivada de ordem 1 já está aqui, portanto, basta derivar uma vez em ordem a x esta expressão, dá 6, positivo. A derivada de ordem 2 na variável y, a derivada de ordem já aqui está. Basta derivar novamente em ordem y esta expressão. E, portanto, obtemos 2. As derivadas cruzadas dão menos 2, ambas. Portanto, basta calcular uma delas. Se estas funções forem contínuas, basta calcular uma delas. A propósito, estes expoentes 2 estão aqui a mais. Como podes recordar, o discriminante não leva quadrados aqui nestas variáveis parciais. E, portanto, nós agora, esquecendo estes expoentes 2, em f de x, x vamos substituir 6, em f de y, y substituir 2, e em f de x, y aqui substituir o menos 2. E o resultado que temos é este. Dá-nos 8, discriminante maior do que 0. Como o discriminante é maior do que 0, e a derivada de segunda ordem, em ordem a x, também é, o ponto é um ponto mínimo relativo, por causa do que foi dito neste enunciado. Quando são as duas positivas, estas, então, a função tem um mínimo relativo nesse ponto. Agora, nós queremos saber qual é o valor que a função toma aí, porque é um valor de mínimo, e isso é que significa o extremo da função f neste ponto. É o valor que ela aí toma. E não temos mais do que ir à nossa função substituir o x por 2 e o y por 6. Portanto, é a função inicial dada, substituir o x por 2 e o y por 6, e o valor, repara que o ponto 2, 6 para y igual a 6 fica nesta direção, x igual a 2 fica neste, é um ponto aqui ao meio, onde a função atinge um valor mínimo, e esse valor, substituindo os valores de x, y por 2 e 6, dá menos 24. Considerando agora a função que aqui está, cujo gráfico é este, verificamos que ela tem dois máximos relativos aqui, e neste ponto ela não tem mínimo, não tem um ponto do tipo cela. Quando temos um ponto do tipo cela, significa que ele nem é o ponto menor numa certa vizinhança dele, nem é o ponto em que a função toma o valor menor numa vizinhança dele, nem é o ponto em que a função toma o valor maior. podes ler os nossos apontamentos novamente, para verificar o que significa em termos gráficos, para ver exemplos em termos gráficos de pontos de cela. Então, começamos por derivar a nossa função parcialmente em ordem a x e em ordem a y, e só não obtemos as expressões que aqui estão. Podes fazer uma pausa neste vídeo e verificar que assim é. Depois, como podes ver, são funções contínuas. Portanto, os únicos pontos críticos que podemos ter são deste tipo, que aqui está. Resolvendo o sistema, substituindo as variáveis, obtemos a expressão que aqui temos. Resolvendo em ordem a y nesta equação, obtemos isto. E em ordem a x, esta, obtemos esta. Substituindo este valor de x aqui, y³ aqui, em baixo, obtemos y³ ao cubo, que é y igual a y⁹. E desta expressão, retiramos sucessivamente esta e esta, e vemos que esta é nula quando o y é 0, ou quando o y⁸ elevado a 8 menos 1 é 0 também. Desta tiramos y mais ou menos 1, e desta tiramos y 0. E agora podemos substituir aqui e calcular os correspondentes valores de x. Assim, para y igual a 0, obtemos x0. Para y igual a 1, obtemos x1. E para y igual a menos 1, obtemos x menos 1. E são estes os nossos três pontos críticos. Portanto, eles estão indicados aqui. Agora, só temos que aplicar o discriminante de segunda ordem para ver qual é a natureza destes pontos. Como visto atrás, temos que calcular a derivada de segunda ordem em x, em y, e a derivada cruzada. A derivada de segunda ordem em x é esta expressão, a derivada em y é esta, e a derivada cruzada é esta. Podes fazer uma pausa no vídeo e confirmar que estas expressões estão corretas. podes verificar também que no ponto 0,0 o discriminante dá negativo, no ponto 1,1 dá positivo, e no ponto menos 1, menos 1, positivo também. Como o discriminante é menor do que 0 aqui, o ponto 0,0 é um ponto do tipo célula, e como o f de x,x é negativo para estes dois casos, são pontos de máximo relativo com o que tínhamos dito aí.